Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascual, a Duda, a Madu, a Bruxinha. Eu sou autora de livros de realismo mágico, tenho três publicados e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano, o Lenormand, e estudo outros tipos de oráculos também. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo, porque assim você ajuda bastante o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a este canal. E como você deve ter visto pelo título do vídeo, recado importante sobre a semana que vai começar, sobre a semana que está começando, né? Então, vamos ver o que você pode esperar dessa semana, dos próximos dias aí, qual que vai ser a parte mais importante, o núcleo da sua semana e como você pode se preparar para isso. Tá? A opção de número um é a nossa Ágata de Fogo, com o Baralho Egípcio, que é o Gizal e Norman. A opção de número dois é o nosso Quarto Branco, com o Baralho da Cigana Esmeralda. E a opção de número três é a Estrela de Davi, com o Baralho da Bandeira Cigana. Tá bom, pessoal? Então, você escolhe qual opção você quiser ou quantas opções você quiser, tá? Pode escolher mais de uma. E você sempre absorve apenas aquilo que realmente ressoa com o seu coração, tá? Se conecta antes com a espiritualidade para você ser direcionado ou direcionada corretamente. Eu vou começar, então, com a opção de número um. Opção de número um, nossa Ágata de Fogo. Vamos deixar aqui ao lado. E vamos ver, então, o recado, né, importante sobre a semana aí que está começando, os dias, os próximos dias. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações. Curta, comenta, compartilha o vídeo. Se ainda não conhece o meu outro canal de cartomancia, o Bruxinha Intuitiva, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, nos comentários, para vocês irem lá conhecer, se inscrever também. Informações sobre as consultas particulares, você encontra aqui na descrição do vídeo, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. Aí é só você acessar qualquer um dos links e me mandar uma mensagem que eu explico para você como é que funcionam as consultas, os agendamentos e tudo mais. Então, vamos ver aqui com o nosso Lenormand egípcio, o nosso Guizá Lenormand, a respeito da semana, né? Olha, essa semana que está começando aí vai ser uma semana de muito empoderamento, para vocês que escolheram a Ágata de Fogo. Vocês já começam a semana numa energia de entusiasmo e empolgação. Talvez esteja vindo algum tipo de surpresa, tá? Alguma coisa inesperada. Já, assim, amanhã, nos próximos dias, né? E que vai deixar você bastante empolgado, vai deixar você bem entusiasmada ou entusiasmada. Pode ser uma descoberta que você vai fazer, pode ser algum tipo de conteúdo que você vai consumir, algum filme que você, por exemplo, venha assistir uma série, mas que vai deixar você bastante empolgada ou empolgada com alguma coisa, tá? Essa empolgação, ela pode vir de qualquer situação, desde uma conversa com alguém, uma ideia que você tem, uma lembrança que você tem, um livro que você lê, tá certo? Mas é algo que vai te gerar muito poder. Então, a semana é a semana do poder, é a hora de poder para quem escolheu a Ágata de Fogo. Porque esse entusiasmo, essa empolgação, esse otimismo que você vai começar a sentir com relação à sua vida ou com relação a alguma habilidade sua, um desejo que você vai ter, vai justamente impulsionar você a tomar decisões, né? Ter atitudes e ações cada vez mais coerentes e incisivas e corajosas daqui em diante, né? É o seu momento da coragem. Então, eu vejo alguma coisa te impulsionando, te gerando um ímpeto nos próximos dias e esse ímpeto vai ser bem concretizado, manifestado, administrado por você. Você que vai ser o começo, o meio e o fim de tudo isso, esse ímpeto, ele vai ser totalmente seu. Esse otimismo, esse desejo vai ser totalmente seu. E é como se você, nessa semana, muitos de vocês vão fazer um resgate do poder de vocês ou das rédeas, né? Da vida de vocês que podia estar meio solto. Muitas coisas soltas, né? Muitas coisas flutuando, sem muita direção, sem muita firmeza na vida de vocês. Então, vocês vão reafirmar o poder de vocês, a intenção de vida de vocês, tá? É a intenção, justamente, de você ter as rédeas da sua vida na sua mão. E aí, você vai começar a conduzir isso em várias outras direções, em principalmente realização. Porque essa semana vai canalizar pra você a coragem e a determinação que você precisa, né? A energia de coragem e a determinação que você precisa, pra você pegar isso, acumular e, aos poucos, até o fim do ano, ir elaborando, né? Fase a fase, etapa por etapa, toda essa intenção, esse desejo de realização que você vai ter. Então, é como se você fosse planejar e meio que esquematizar todos os seus... O resto do seu ano, assim, o que eu vou fazer, quais são as minhas metas, quais são os meus objetivos, o que eu quero realizar primeiro, o que eu quero fazer primeiro, o que é prioridade pra mim. Então, essa coragem e essa determinação mostram pra você qual deve ser a sua coragem... Perdão, qual deve ser a sua meta maior, né? O seu objetivo maior nos próximos meses até o fim do ano. Então, a sua prioridade maior até o fim do ano, tá bem? E aqui, no caso, a carta do urso, ela tá representando resistência no sentido assim, você vai se sentir bastante resistente durante essa semana, mas é uma resistência física, é uma resistência mental, porque é como se você fosse entrar numa espécie de urgência, sabe? Com relação à sua vida. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma providência, eu quero seguir com essa ideia, essa empolgação, esse entusiasmo que eu tive. Então, é uma coisa que... É uma vontade, né? Um desejo, uma necessidade que vem. E você segura isso, você agarra isso, né? Porque eu vejo muitos de vocês, às vezes, comentarem assim nos vídeos, né? Ai, às vezes eu tenho uma vontade, um desejo e tal, mas parece que na semana seguinte eu já perdi total interesse pelas coisas. Então, essa semana vai mostrar pra você que um determinado interesse vai te fortalecer. Vai ficar, vai ser constante, vai ser frequente na tua vida. E é exatamente esse interesse que vai te alimentar, tá? Esse interesse, veja bem, esse interesse pode estimular muitos de vocês a algum tipo de estudo. Um curso que você vai fazer, ou um outro livro que você vai querer ler. Algum tipo de conhecimento de conteúdo que você vai querer prestigiar, tá? A partir desse interesse, né? Desse otimismo, dessa esperança que você vai ter com alguma coisa. E esse estudo, ele vai ser importante porque ele realmente vai determinar muito do seu futuro, das próximas etapas da sua vida daqui em diante. Não é um interesse bobo, efêmero. Você vai perceber que esse interesse, ele é real. Ele é algo que vai enraizar em você. Vai fazer muito sentido pra você. E pra grande maioria de vocês, esse é o grande interesse que realmente vai nortear a sua vida. Não só nos próximos meses, os próximos meses serão a preparação, o planejamento disso. Mas vão nortear a sua vida nos próximos anos, tá? Vão nortear a sua vida em direção rumo a um sucesso que você vai querer obter com esse interesse que você vai ter. Estou interessado por isso, estou interessada por isso. Vou seguir nessa direção, vou concretizar, vou fazer acontecer. Você veja que aqui a gente tem a carta da casa, né? Que no caso, fala de um sucesso. Um sucesso que é construído, tá? Então, esse interesse faz você construir o sucesso a médio e longo prazo. Um êxito, uma realização, uma felicidade, uma plenitude a médio e longo prazo, tá? Isso daqui, essa semana, ela vai ser uma divisora de águas na sua vida. Porque aqui nós temos a carta do caixão. Então, fala muito de uma mudança de ciclo, uma transição pela qual você passa. Então, você deixa uma parte, um contexto da sua vida pra trás e você ativa um novo contexto. Aqui tá você, tá vendo? Uma vibração de bastante cocriação. A carta da mulher te representa, né? Independente do seu gênero ou orientação sexual. Então, você deixa algo seu que não acompanha, não vai mais acompanhar você nessa nova etapa, nesse novo ciclo. Realmente, é um ciclo de realização, é um ciclo de concretização, construção de quem você é, tá? Dos novos rumos que a sua vida vai tomar. E aproveita, porque assim, quando a gente fala de uma semana de transição, você vai tá se empoderando, você vai tá com muita força e energia, mas é importante você não se apegar a nada nessa semana, tá? A única coisa que você tem que agarrar é o interesse, mantenha o interesse. O resto, ó, aquilo que não for prioridade pra você essa semana, abre mão, tá? Abre mão, aquilo precisa de foco, tá? Então, tudo aquilo que for distração, aquilo que for de menor relevância pra você, você simplesmente corta, simplesmente abandona, tá? E esse as de espadas, né, fala muito da sua vitória, fala muito de, finalmente, uma verdade que você entende sobre si mesmo. Alguma coisa que você vai assumir. Você vai assumir que você tem interesse em tal coisa, você vai assumir verdadeiramente que você precisa fazer tal coisa. Então, talvez vocês aí que estavam, por isso que eu falei, numa situação de procrastinação, não querendo aceitar algumas coisas, algumas mudanças, essa semana faz você assumir uma postura de mais verdade, quase uma postura de batalha mesmo com relação à vida, tá? É uma postura de batalha e de construção, de elaboração de novos caminhos, de novos roteiros de vida, tá certo? E a casa, né, que eu falei pra vocês, que é o sucesso a médio e longo prazo. Vocês vão se sentir bastante seguros, tá? Essa semana aí, nos próximos dias, né? Você vai se sentir muito seguro ou segura da sua vida, de quem você é. É porque você vai estar forte, né? Vai estar principalmente espiritualmente fortalecido ou fortalecida. É o seu espírito que vai estar, assim, em brasa, sabe? Em fogo. Vamos tirar mais duas cartas, só pra gente concluir. Criança, muita criatividade, muito interesse. Curiosidade com relação à vida. Fertilidade. Olha, essas duas cartas aqui estão falando realmente que alguma coisa muito promissora vai começar na sua vida essa semana, nos próximos dias. Só que vai começar a nível mental, né? A nível mental e espiritual. Mas, por ter aparecido a carta do chicote, fala que isso não vai ficar só na parte mental, na parte das ideias. Você vai à luta. Você vai batalhar por isso. Você vai batalhar por esse interesse. Você vai batalhar por esse desejo. Por esse sonho. Tá? Por essa ambição. Então, finalmente, muitos de vocês que estavam aí sem ambição de vida, finalmente a encontram nessa semana, nos próximos dias. Tá? Então, aqui nós temos muita inspiração pra vocês. Criatividade, curiosidade, novos inícios. E numa energia de fertilidade e abundância. Ou seja, as suas ideias começando, assim, ó. A pipocar. As suas ideias começando a brotar, a germinar. A maioria de vocês já começa um processo de semeadura durante essa semana. Tanto que embaixo do deck, ó, tá a carta da foice, que é a colheita. Então, você vai semear pra depois você colher. Por isso que você precisa estar energizada. Você precisa estar energizada. Você precisa estar com vontade, né? Com intenção de viver. Com ambição pra você fazer todo esse processo da semeadura. Que não é um processo simples, né? É um processo que precisa da sua inteira dedicação. Mas como a gente viu que você vai estar muito dedicado ou dedicada a isso. Nossa, essa semana vai ser sucesso pra você. Eu vejo você aproveitando muito todos os seus dias. Da manhã até a noite. Você, assim, ó. A sua mente tendo várias ideias. Encontrando várias soluções. Se interessando por tantos assuntos. E que antes, talvez, nem faziam tanto sentido. Não faziam diferença na sua vida. Mas agora você vai aprender a priorizar as suas ambições e o seu desejo de sucesso. O seu desejo de grandeza. Você vai aprender a priorizar o planejamento disso. A idealização disso. Durante essa semana. Tá certo? Então, era isso que eu tinha pra quem escolheu a Agatha de Fogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op, tchau. Opção de número 2. Nosso quarto do branco. Vamos deixar aqui ao lado. E vamos ver o recado importante, né? Pra semana que tá começando aí. Pra vocês que escolheram esta opção. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, aproveita. Se inscreve, ative as notificações. Curta, comenta, compartilha o vídeo. Se ainda não conhece o meu outro canal de cartomancia ou bruxinha intuitiva, vou deixar o link dele aqui na descrição. E nos comentários, pra vocês irem lá conhecer e se inscrever no canal. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram e do Instagram. Aí é só você acessar qualquer um dos links e me mandar uma mensagem. Eu explico pra você como é que funcionam as consultas e os agendamentos. Opa, aqui as cartas estão caindo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Muito bem. Olha, essa semana, pra vocês, é uma semana das aberturas e resoluções, né? Vocês que escolheram o baralho da cigana esmeralda, pode ser que vocês estejam numa situação de vida de alguns empecilhos, de alguns problemas pra resolver, de algumas coisas que estão... São pendências, né? Algumas pendências na vida de vocês e que precisam de resolução. Eu tô falando que essa semana, ela vai ser a semana das resoluções. Na verdade, da criação das soluções pra vocês. Você começa a semana num tipo de disposição novo e é uma disposição criativa, né? É uma disposição pra você criar coisas novas, pra você refletir, pra você pensar em novas saídas e novas possibilidades pra si mesmo ou pra si mesma, né? Então, essa tiragem exclusivamente pra vocês que estão com um nó na cabeça, do tipo assim, o que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu vou fazer com relação a essa situação? Como é que eu vou resolver isso? O que que eu posso realizar? O que que eu preciso fazer? Vocês que estão com esses questionamentos, essa semana indica exatamente pra você o que você vai precisar fazer pra solucionar essas pendências e, de certo modo, pra colocar a sua vida nos eixos novamente. Porque pode ser que muitos de vocês estejam numa situação de confusão, assim, de não conseguir encontrar algum tipo de linearidade na sua vida, né? Como se as coisas estivessem tudo de ponta cabeça pra alguns de vocês que escolheram esse baralho, né? Então, essa semana vai direcionar você nesse sentido. Quando a gente fala de criatividade, você pressupõe-se que você vai buscar inspiração também. Então, se você tem algum problema, é necessário você buscar a inspiração pra resolver isso. Essa inspiração, ela pode estar em algum tipo de estudo, ela pode estar na conversa com alguém, alguém que pode te dar um conselho, alguém que pode falar sobre a experiência que teve em tal coisa e isso te dá uma ideia, isso te inspira, tá? Então, assim, se abram pras possibilidades, né? Essa semana tá pedindo isso de você, que você deixe a sua mente bastante aberta, curiosa como a mente de uma criança e isso vai trazer pra você todas as respostas, né? Todas as aberturas, as soluções que você precisa, tá? Então, a curiosidade e a expansão e a receptividade aqui são muito importantes. Então, nós temos aqui realmente muita abertura pra vocês da opção de número 2. A carta da chave, ela também fala que é como se você fosse ter uma... Você tá recebendo uma chave do universo. O universo está te dando um acesso. Um acesso todo especial, um acesso todo... Que é como se fosse um presente do universo pra você em alguma área da sua vida que seja a que você mais tá querendo movimentar. A área que você mais tá querendo movimentar é a chave que você vai receber. E é a chave que vai entrar na fechadura certinha pra você abrir essa porta disso que você quer conquistar. Disso que você quer abrir, realizar, enfim, obter, tá? Disso que você deseja obter. E é lógico que assim, vai ser uma semana de autoaprimoramento porque você vai receber essas ideias, né? Você vai receber essas soluções, mas você vai precisar lapidar e trabalhar em cima disso. Tá? Vai precisar assim, encaixar cada coisa em seu devido lugar, né? E vai ser uma semana, pessoal, de recebimento de muitas bênçãos porque finalmente quando você soluciona algo quando você destrava alguma coisa que tá emperrada uma chave que tá emperrada na fechadura e você não consegue virar aí o universo vai lá e dá uma lubrificada, né? Pra você virar essa chave. Isso já é uma bênção. E a partir disso vem novas dádivas que vocês vão receber. E esse fluxo, né, que tava travado e é destravado faz, né, todas as dádivas que estavam retidas aparecerem no seu caminho. Então vocês vão receber presentes aqui. Presentes de todos os tipos. Presentes materiais, presentes de... de oportunidades, tá? Vai ser uma semana muito legal, uma semana muito satisfatória, gratificante pra quem escolheu o quartzo branco, tá? Se você souber... Aí é que tá, né? Se você souber aproveitar essas soluções, essas ideias que virão pra vocês, será uma semana muito gratificante. Se você ficar com a mente muito fechada, se você ficar com a mente muito teimosa, ou a mente muito... talvez numa vibração de vitimismo, você não consegue solucionar, você não consegue criar. Tá? Então deixa a mente aberta. Será uma semana também pra transformações. Aliás, as soluções transformam, né? Quando você obtém uma solução, você transforma uma parte da sua vida, um aspecto da sua vida. Quando não, ela inteira, tá? Que é o que eu acho que vai acontecer. Você transformando a sua vida de uma maneira integral durante essa semana. Os dias serão dias transformadores pra vocês. de transmutação, de cura. Principalmente transmutação mental, pessoal. Eu vejo que vocês são pessoas mentalmente... agitadas. Ou mentalmente limitadas no sentido da criatividade. Me vem aqui muito essa palavra teimosia. Tem alguns guardiões aqui, alguns mentores, que pedem, assim, quase que suplicam, né? Pra você fazer um esforço pra se tornar uma pessoa mais receptiva pro novo. Porque é como se vocês ficassem insistindo nas mesmas coisas, ou como se vocês ficassem teimando, vocês teimam contra o universo, às vezes vocês teimam contra os mentores de vocês quando não percebem as oportunidades que já estão no ar, que já estão à sua disposição. Então, eles suplicam que vocês trabalhem em cima desse tipo de transformação, deixar a sua mente mais apropriada pra que essa criatividade, essas soluções aconteçam pra vocês, tá? Que são pensamentos que solucionam. Os pensamentos de alguns de vocês são pensamentos que te sabotam. Então, a mentoria espiritual suplica pra você, não alimente pensamentos sabotadores, não alimente teimosia. Tá bem? E essa carta do navio pode ser que alguns de vocês façam algum tipo de viagem, tá? Essa semana, uma viagem pra alguma... uma viagem básica, uma viagem a trabalho, ou vocês podem receber a visita de alguém também distante, mas tem um distanciamento geográfico aqui pra alguns de vocês. Esse distanciamento geográfico, ele pode trazer algum tipo de progresso, de avanço pra você que você não tava tendo. esse movimento que você vai ter, que você vai pra um lugar ou alguém vem te visitar, traz um avanço, um progresso que você não tava tendo. Traz uma movimentação, assim, uma renovação que você não tava tendo com relação à sua vida. Essa renovação vai levantar poeira. Por quê? Porque você vai começar a entender exatamente exatamente onde você tava errando, exatamente onde você tava mantendo conceitos e valores de vida equivocados, tá? Então, se prepara pra poeira, se prepara pra pra essa montoeira de poeira aqui que você vai precisar depois ser bastante firme, tá? até pra você não se sabotar novamente. Vamos lá, vamos tirar mais duas cartas aí pra gente trazer mais informações. Essa tiragem é interessante porque ela tá causando um sentimento de... como se fosse uma trava, um nó na minha cabeça. Lembra que eu falei pra vocês? Muitos de vocês estão com um nó na cabeça? E esse nó que vocês estão na cabeça com relação à vida de vocês, ao destino de vocês, esse nó vai se distorcer. E aí vai ficar tudo mais flexível, tudo mais aberto, tudo mais linear pra você, porque a sua vida ela é cheia de embaralhamentos e curvas e contornos. Então, aqui fala que os próximos dias vão trazer informações importantes, critérios, novos padrões importantes pra você sair desses nós. Esses nós, aí é que tá, é por isso que os mentores estão falando aqui pra mim, né? Tem uns mentores aqui que estão meio como se fosse... desconfortáveis assim com algum tipo de conduta que você tá tendo na sua vida, que no caso é uma conduta que tá te mantendo nesses nós, nesses embaraços, tá? E é uma conduta mental, é a sua mente que você não tá alimentando corretamente pra sair desses nós e desses embaraços. Vocês ficam alimentando num ciclo vicioso pensamentos de confusão, de teimosia, de sabotagem, tá? Então, aqui vai precisar, sabe, de muita humildade. Você vai precisar ter a coragem, a força e a humildade pra você parar com esse tipo de conduta, que é uma conduta, alguma conduta negligente, tá? Que você vem tendo com relação à sua vida, mas que se você for humilde, né, o suficiente, esses próximos dias ajudam você a solucionar isso, tá bom? Então, aqui, o universo oferece pra você o salto de desenvolvimento que você tava querendo, que você almejava, que você ambicionava, tá? E também vai trazer a coragem, né, o ímpeto, essas duas cartas juntas falam de ímpeto, o ímpeto e o impulso que você precisa pra sair dessa poeira que vai ser levantada aqui, porque essa poeira mostra exatamente onde é que tá a sujeira, assim, sabe? Algum tipo de sujeira na sua conduta, algum tipo de sujeira nas suas atitudes do dia a dia, só que essa sujeira, pessoal, não é nada, assim, negativo a ponto moral, não é isso, tá? Não tem nada a ver com moral, mas tem a ver com a sabotagem. E quem tá ressoando com essa tiragem, você sabe disso, você sabe que tem alguma sabotagem, que você tá alimentando isso e que você tá alimentando isso e os próximos dias serão tudo ou nada pra você, sabe? Você vai precisar realmente pôr um basta, né? Acessar essa transformação pra você realmente sair e saltar dessa poeira, desse local de poeira constante que tá empoeirando a sua vida, tá empoeirando os seus sonhos, certo? Pra você ir pra uma situação bem mais livre, bem mais clara, lúcida, lucidez, tá? Precisa de lucidez e essa semana ela vai trazer a lucidez e o impulso de vida que você precisa. Tá certo? Era isso então que eu tinha pra quem escolheu o quartzo branco, eu espero que vocês tenham gostado, desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês, até o próximo vídeo, beijos da bruxinha e op, tchau! Opção de número 3, Estrela de Davi, vamos deixar aqui ao lado e vamos ver então o que que essa opção vai conversar com vocês, qual que é o recado importante. Se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo. Se ainda não conhece o meu outro canal de cartomancia ou bruxinha intuitiva, eu vou deixar o link dele aqui na descrição nos comentários pra vocês irem lá conhecer e se inscrever. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. É só acessar qualquer um dos links e me mandar uma mensagem e eu explico pra você como é que funcionam as consultas e os agendamentos. Então, vamos lá, opção de número 3, nossa estrela de Davi com o baralho da bandeira cigana. E aí vamos lá. Nossa, as cartas que aparecem aqui falam de questões afetivas Que vão aparecer, vão aflorar na tua vida Nos próximos dias, nessa semana Tem algum tipo de paixão aqui, acredito eu, pra acontecer Aqui na verdade tem várias histórias Aqui pode ter alguém voltando pra sua vida Aqui pode ter alguém finalmente aparecendo na sua vida E aqui pode ter você descobrindo que você tem algum sentimento por uma pessoa Que você já conhece Então tem essas três opções Só que aqui não se confirma se vai acontecer alguma coisa romântica ou afetiva propriamente Mas é como se essa semana ela fosse ser uma descoberta amorosa, afetiva pra muitos de vocês Se você já se relaciona com alguém e você está bem nesse relacionamento Aqui tá falando de um fortalecimento dos laços entre o casal Se você se relaciona com alguém mas você não está muito bem nesse relacionamento Pode ser que apareça uma pessoa que vai mexer ainda mais com isso Que vai abalar ainda mais o vínculo, o laço que você tem com alguém Porque você vai ter um sentimento por essa outra pessoa Ou você resgata um sentimento que você tem por uma pessoa é do seu passado Entendeu? A carta dos lírios às vezes pode falar do passado voltando à tona pra alguns de vocês Eu vejo que essa semana, apesar de uma emoção que você vai ter Você vai estar equilibrado ou equilibrada Você vai estar numa vibração de bastante equilíbrio Por isso que essa questão afetiva acontece Porque você vai estar, a maioria, vai estar numa vibração de serenidade, de paz, de receptividade com relação a isso E é algo que você vai conseguir administrar bem Se fosse em outro momento, se não fosse um sentimento que você desenvolve Ou uma experiência amorosa, emocional que você desenvolve Sem estar nessa vibração de equilíbrio Poderia ser algo prejudicial Poderia ser algo que você não ia conseguir administrar Ia se iludir, enfim Ou poderia virar um problema Mas é como se você estivesse numa vibração de maturidade Tem algum tipo de... Finalmente um amadurecimento emocional e afetivo Pra muitos de vocês E que coloca você realmente pra viver Algo amoroso ou pra ir em busca disso Pra receber isso, pra viver isso Nos próximos dias Então Suas emoções vão estar em pauta Serão importantes, né? O recado importante é As suas emoções vão estar mexendo positivamente com você Pode ser que muitas emoções assim Que você julgava agoniantes, aflitivas Pode ser que você encontre uma paz por elas Através delas E aí essa paz vai realmente ajudar você A tomar algumas decisões No teu campo emocional e afetivo Essa tiragem ela fala que Nos próximos dias você vai definir Alguma questão amorosa na tua vida Tá? Pra muitos de vocês Vai definir alguma questão amorosa aqui E essa carta da cegunha Tá falando de uma surpresa Por isso que eu vejo alguém chegando Pra muitos de vocês tem alguém chegando aqui Mas é lógico que essa informação Às vezes ela não ressoa Ela não... Às vezes não se concretiza, né? Da maneira como você tá imaginando Porque são muitas energias assistindo Mas pra alguns de vocês realmente Você vai conhecer alguém novo Ou ao vivo você vai se encontrar com alguém Ou pode ser pelas mídias sociais Tá? É uma pessoa no caso Quando aparece a carta da cegunha É alguém que tava num processo de preparação A carta da cegunha pode falar também De alguém que tava... Que se afastou de você Mas retorna pro seu caminho É alguém que, sei lá Emigrou pra uma outra situação De vida E agora tá voltando Migrando de volta Entendeu? Então tem uma situação aqui assim também Só que de qualquer modo É uma... Você tá vendo, né? É uma situação surpresa Tem alguma surpresa amorosa Afetiva e emocional Pra você Essa semana Então já se prepara Em equilíbrio Serenidade e paz Porque pra essa surpresa Acontecer Pra essa surpresa Não te chocar Porque tem de ser Uma surpresa positiva Uma surpresa boa Aqui não apareceu Nenhuma carta negativa A gente vai tirar mais duas Mas por enquanto não E por que que não apareceu ainda? Porque o baralho tá aconselhando você A manter uma vibração De serenidade e paz Fica em paz Fica tranquilo Fica tranquila Coloca a sabedoria A maturidade Na... Na tropa de frente Assim E aí você vai conseguir Através dessa sabedoria E dessa maturidade Administrar Fortalecer bastante Seu campo emocional E experimentar Essa surpresa Amorosa E emocional Afetiva Que tá vindo aí pra você Tá? Bom, essa carta dos livros É bastante interessante Porque é como se muitos de vocês Fossem buscar respostas Depois que acontecer isso daqui Ó Tá? Essa questão emocional Essa questão amorosa Que finalmente você Sei lá Percebe que tá sentindo alguma coisa Percebe que precisa dar atenção Pra alguma parte afetiva da sua vida Você vai buscar Respostas Essas respostas que vocês vão buscar Podem ser através de uma consulta de baralho Pode ser através da astrologia Pode ser através da psicoterapia Da psicanálise Mas é como se vocês fossem buscar conhecimento Pra vocês entenderem melhor Essa situação Autoconhecimento Pra maioria, né? Autoconhecimento Pra vocês se entenderem de uma forma mais Coerente, né? Competente Pra você lidar com isso Administrar melhor isso Então é muito legal Porque essa questão afetiva Impulsiona você Pra você descobrir coisas A mais sobre a sua vida Ou talvez sobre essa pessoa Que vai chegar no teu caminho Aqui, ó Carta do Cavaleiro Também fala da chegada de alguém E alguém Pra alguns de vocês É uma pessoa desconhecida É meio que estrangeiro Não necessariamente Que tá em outro país Estrangeiro Porque é alguém que Com quem você nunca teve contato E você vê que é alguém Que tá chegando no teu meio social Tá vendo, pessoal? Carta do Jardim Representa meio social Então é alguém que chega No seu meio social Ou volta Ou retorna pro seu meio social Começa também a frequentar Os lugares que você frequenta Os lugares que você frequenta Pode ser o supermercado Que você vai Pode ser o restaurante Que você almoça Às vezes Pode ser a lanchonete Ou o barzinho Ou o barzinho que você vai Ou a academia Ou o seu local de trabalho Entendeu? Então tem uma situação aqui Realmente bem interessante Nesse sentido Aqui tem alguém Aqui também pode falar Pra alguns de vocês A respeito de alguém Que aparece pra te reconquistar Por isso que eu acredito Pra alguns de vocês É alguém que retorna Porque essa pessoa aparece Pra reconquistar você E pode ser que A carta dos lírios Pode falar de mágoa E fragilidade também Pode ser que muitos de vocês Tenham sido magoados Fragilizados Por um fulano Ou uma fulana E é justamente Essa pessoa que Retorna querendo te reconquistar Ou pedir desculpas Ou se entender com você Mas assim Os próximos dias Serão dias com fortes emoções Para quem escolheu A estrela de Davi Vamos tirar mais duas cartas Estrela Cobra Embaixo do deck tem uma figura Feminina Pessoal é A espiritualidade Nos próximos dias Ou vai mostrar pra você Quem é o seu verdadeiro amor Ou realmente te entrega Essa pessoa De mãos beijadas Entrega essa pessoa Nos seus braços Porque tem uma situação Aqui Que Claramente Envolve o seu campo afetivo Romântico Amoroso Emocional E como eu sei Que a maioria de vocês Está procurando Novo amor Está aí Buscando Está nessa busca Nessa conquista Eu vejo que assim Ou essa pessoa Realmente aparece Em carne e osso Na tua frente Ou você vai Finalmente Ter um sonho Pode ser um sonho Ou pode ser que a espiritualidade Mostre Indique alguma coisa Para você Porque embaixo do deck Está uma Pode ser uma pombogira cigana Que é uma entidade Uma mentora Que está cuidando Da sua vida afetiva Emocional Então essa mentora Ela está fazendo Alguma coisa E ela está mexendo Uns pauzinhos Para Presentear você Com um grande amor Ou é uma reconciliação Ou é um novo amor Mas é um grande amor Por isso que assim As suas emoções Vão estar É pulsantes demais Durante Durante essa semana E pode ser que assim Você esteja se sentindo Você vai se sentir ansioso Ou ansiosa Ou até mesmo Meio que apaixonada Ou apaixonada Mas você não vai entender Qual é Alguns né Você não vai entender Qual é o motivo Da sua paixão Da onde que vem Essa paixão É um sentimento Que você vai Estar tendo Essa paixão Inclusive Que você vai sentir Pode ser uma Uma frequência Que você capta Desse Desse amor Que está no seu destino Mas que você ainda Não conhece Então eu vejo Muitos de vocês Captando uma frequência Energética Amorosa De paixão Tá Não necessariamente Aparece alguém Brota alguém Na sua frente Entendeu Pode ser uma sensação Um sentimento Assim do doido Que você vai ter E aí é o que vai Motivar você também A buscar Informações a mais Sobre isso Tá Mas a espiritualidade É exclusivamente Também Essa mentora Essa guardiã Vai estar assim Forte No teu campo de energia Fazendo alguma coisa É intencional Essa mentora Ela está Com a intenção Ela tem a intenção De ajudar você E tem a intenção De provocar alguma coisa Em você Provocar uma reação Em você Pra você buscar ajuda Pra você buscar entendimento Pra maioria de vocês A espiritualidade Ela fala assim Ela passa o recado Busque se informar Sobre sua vida amorosa É como se fosse É como se eles estivessem Falando isso Busque se informar Sobre a sua vida amorosa E aí esses próximos dias Talvez seja você Buscando essa informação Obtendo essa informação Entendendo algumas coisas Entendendo talvez Um sentimento Que você teve por alguém No passado Ou porque fulano Saiu da tua vida Ou porque você ainda Sente alguma coisa Por fulano Ou fulana Tá Você vai assim Entender Vai ter um entendimento Meio súbito Sabe Uma clareza súbita Das coisas Por essa Por conta dessa Mentora Tá Liberando umas Frequências aí Pra você Estimulando você A captar essas frequências Tá E pode ser Que alguém Em específico Esteja enviando Umas frequências Também de reconhecimento Pra você Que no caso É o seu amor Tá Pra muitos de vocês Também é essa Questão aqui Ok pessoal Então assim Muitas e muitas coisas Tá A carta da cobra Confirma essa Mentoria É uma pombogira cigana Ela é tanto Da falange Das pombogiras Quanto das Dos ciganos Que estão atuando Aí Que ela está atuando No seu campo Na sua vida afetiva Na sua vida amorosa Tá Rainha de paus Rainha de paus Também pode falar De uma paixão De você Sentindo uma paixão Por alguém E alguém Sentindo uma paixão Por você Por conta do seu carisma Tá certo Acho que era isso Que eu podia falar Pra vocês O resto Você vai vendo Depois O resto Você vai ter que buscar Maiores informações Tá bem pessoal Muito amor Muita luz Nos caminhos De vocês Até o próximo vídeo Beijos da bruxinha E op Tchau 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 Tchau